tem que ser filmado não pode não pode falar não tem que ser filmado eu comecei a pôr comida no chão ali do lá no cantinho do estudo do corpo para ele comer ó mas aí você vê a coragem dele ele só come assim deitada ele deita e fica ali ó e como aquela comida de todinha não espalha não entendeu como ela todinha mas tem que ser deitada e o tamanho tá os porco pensa nos porco porco dá um mancho dá um mancho que vocês fizeram aqui ó dá um mancho a cara desse aí olha isso aí